Ao meu lado, o diretor de produtos da UOL, Júlio Duran. Júlio, os principais benefícios dessas chamadas redes sociais, quais são? Bem, para as pessoas, reconhecer, retomar o contato com os velhos amigos, os amigos atuais, os amigos de longe, os amigos de perto. E para as empresas é a chance de entrar num contato direto com o seu consumidor, com quem tem alguma relação com a sua marca. A gente percebeu, através desse nosso debate, que, na verdade, a internet possibilita a qualquer pessoa se tornar um formador de opinião. E isso, na verdade, também traz alguns riscos, né? Sim, basta você ter uma opinião e você se torna um formador de opinião. Isso traz riscos, mas a grande vantagem disso é que ela reequilibra o poder, as forças em favor das pessoas e não mais somente das corporações. Foi perguntado aqui para você no debate quais são as novidades da UOL para o próximo semestre. E, na verdade, você ainda não contou. Quero ver se você nos conta agora. Bem, a UOL continua investindo muito dinheiro em host, né? Para atender empresas. E vai ter muitas novidades na área de conteúdo também, com novos canais e novos parceiros para atender a demanda de informações do público. Qual é a melhor forma hoje da empresa utilizar a web, utilizar essas redes sociais para benefício em termos de venda de produtos, em termos de negócio, de modo geral? Muito bem, eu acho que a melhor oportunidade é melhorar a relação com a marca, né? Melhorar a sua influência junto ao consumidor e entender e ouvir o que o seu consumidor tem para te dizer, né? Marketing é falar, mas marketing é muito mais ouvir. E nunca na história teve uma ferramenta que possibilitasse esse contato tão individual, um a um, o consumidor com a empresa, para você ouvir o que ele quer e formatar o seu serviço para ele. Acho que esse é o grande benefício que a internet traz. Júlio Duran, diretor de produtos da UOL. Muito obrigado, Júlio. Obrigado.